E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aí ao canal Xícara Literária. Eu sou a Flaviana, para quem não me conhece, está chegando agora. Seja muito bem-vindo, fica à vontade, se inscreve, assista os vídeos antigos, comente, me indique livros, tá, gente? Eu anoto todas as sugestões de vocês. E você que já está aí comigo desde o começo, muito obrigada, tá? Você é sempre, sempre, sempre bem-vindo. Gente, eu estava esquecendo de fazer esse vídeo, eu queria mostrar para vocês as últimas comprinhas que eu fiz. Não sou de ficar comprando livro, você sabe, eu compro é quando está na oferta, assim, tem que estar em um preço bem bom. Mas esses eu consegui de um preço bem bacana. Vou mostrar aqui para vocês. Tem um que foi presente, quero mostrar para vocês também. E os que eu adquiri são, é pouquinha coisa, tá? Mas eu já prometi para vocês uma vez, eu vou cumprir. Tudo que entrar na minha estante de novo, eu vou vir mostrar para vocês, tá? Eu estava esquecendo de fazer esse vídeo aí. Então, eu vou mostrar para vocês, é pouquinha coisa, tá? Vou tentar ser rápida. O primeiro é o presente que eu ganhei, vou mostrar para vocês, que é esse aqui, a Mãe Perfeita. Ganhei de uma amiga muito querida, tá? Uma das minhas melhores amigas, a Karine. Beijo, Karine. Não sei se ela vai assistir esse vídeo, né? Espero que sim. A Mãe Perfeita, Amy Molloy. Não sei se é assim que fala. Nunca tinha ouvido falar, gente. E a Karine, essa amiga minha, todo ano ela me dá livro de presente. E ela sempre me dá livros assim, diferentes. Fora dos convencionais, livros que eu nunca ouvi falar na minha vida, de autores que eu nunca ouvi falar. E ela sempre acerta, gente. Ela só me dá livro bom, tá? Então, ela sabe os meus gostos, ela me conhece muito bem. E tudo de novo que ela me apresenta, que ela me dá, eu gosto. Então, eu estou ansiosa para ler. Acredito que eu vou gostar muito. Tem a sinopse aqui atrás. Eu li mais ou menos. Parece que é a história de algumas amigas, que todas são mães. Tiveram seus filhos aí mais ou menos na mesma época. E num dia aí de passeio, que elas combinam de ir passear, juntas com os filhos, uma das crianças, um dos bebês, some. Desaparece. Então, acredito que vai ser um trailer aí bem emocionante, né? E ela achou que combinou comigo por a gente ser mãe também. Ela é mãe do melhor amigo da minha filha, Miguel. Beijo, Miguelzinho! Meu amor! Então, ela acredita que eu vou gostar. Ela pensou em mim na hora e resolveu me dar de presente. Estou ansiosa para ler. Quero ler aí o mais breve possível, tá? A mãe perfeita. Me contem se conhecem, gente, se já leram, tá? E as comprinhas. Deixa eu colocar aqui no meu colo para ficar mais fácil. Esses livros que eu vou mostrar, eu comprei, descobri uma moça, que inclusive é a amiga da Carinha, essa amiga minha que me indicou. É uma moça que tem aqui na minha cidade, que ela compra. Ela é viciada também em livros. Ela gosta muito de ler. E ela compra, lê, guarda. Só que chega um dia que ela vende. Ela vende todos os livros dela por preços, assim, baratíssimos, inacreditáveis. Tá? Então, a Carine, essa minha amiga, comprou alguns livros dela e me indicou, né? Me mostrou os livros que ela comprou. E eu comecei a comprar dela também de vez em quando, quando eu puder. Eu vou comprar. Sempre que ela tem alguns livros aí novos que ela vai passar para a frente, ela me manda as fotos para ver se eu me interesso. E esses eu comprei bem barato. Barato mesmo, gente. É cinco reais, é dez reais. O mais caro aqui foi trinta. Vocês vão nem acreditar que livro que é. Então, foi uma descoberta muito boa que eu fiz aí dessa moça, a Jaqueline. O nome dela é Jaqueline. E sempre que ela tiver livro bom e barato, no preço bom, eu vou tentar comprar dela. E quando tiver alguma coisa que me interessar, tá? Eu não vou lembrar exatamente, mas é entre cinco e trinta reais, tá, gente? A maioria foi dez reais. Não vou lembrar exatamente qual. Cinco, dez. Tem, acho que um que foi vinte, que eu não lembro direito qual que é. E o de trinta, tá? São pouquinhos. Rapidinho eu mostro para vocês. Esse aqui é para a minha coleção, tá? Tudo Valeu a Pena, da Zíbia Gasparetto. Eu coleciono livros da Zíbia, tá? São romances espíritas. Eu gosto bastante, eu sou católica. Mas gosto muito dos romances espíritas. Eu acho que tem ensinamentos maravilhosos aí para a gente. Especialmente os da Zíbia. Falam muito sobre a questão do perdão, de não julgar as pessoas. Então, é muito interessante, tá? É uma ediçãozinha de bolso, pequenininho, mas estava bem baratinho. E eu comprei dela. Para a minha coleção. Esse aqui, eu era louca com ele. Estava bem barato também. Tudo novinho, gente. Ela vende os livros assim, novos. Ela já leu. São usados, mas não parece. São novos, novos, novos. Alguns vêm no plástico, para vocês tenham uma ideia. Tá? Mas novinho. Vocês não falam que é livro usado de jeito nenhum. Eu era doida com esse livro. O presente do meu grande amor. Doze histórias de Natal. Claro que eu vou ler na época do Natal, né, gente? Óbvio. Estou muito curiosa. São contos, né? Contos natalinos. Já ouvi falarem muito bem desse livro. A capa é muito linda. Então, está até com cheirinho, gente. De novo, hein? Para vocês terem uma ideia. Muito novinhos, tá? Esse foi também. Acho que dez. Não sei se esse foi o de vinte. Acho que esse foi o de vinte reais. Os outros aqui foram dez. Tá? Esse aqui, que eu era doida para ler também. A Pequena Livraria dos Corações Solitários. De Anne Darling. Muito fofo, né, gente? Todo livro que fala de livros, que fala de livraria, me interessa muito. Eu gosto muito. Olha que fofo. Novinho também, gente. Novinho, novinho. Estou bem curiosa para ler também. Esse aqui, eu já comecei a ler uma vez e parei. Ajeitar aqui. É o Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Bem conhecida essa história, né, gente? Então, eu comecei uma vez. Eu não terminei. Não lembro se é porque eu tinha que devolver o livro na biblioteca e não deu tempo de eu ler. Porque ele é um pouquinho grossinho, ó. Essa edição aqui. Clássicos da literatura. É da ciranda cultural esse. E tem seleção de questões comentadas dos melhores vestibulares. Adoro essas edições, gente, que tem questão de vestibular. Tá? Ele tem 396 páginas. Então, não deu tempo de eu terminar. E eu estava gostando bastante da história. Quero terminar ainda. Tá? Essa é de Queiroz. Esse aqui eu tenho muita vontade de ler. A Megera Domada, de William Shakespeare, gente. Super conhecida essa história, né? Dizem que foi a inspiração aí pra novela O Cravo e a Rosa. Apesar de eu já ter visto as pessoas falarem que não tem muita coisa a ver. Que os personagens são bem diferentes. Mas a inspiração mesmo foi dessa história. Shakespeare é Shakespeare, né, gente? Editora Príncipes, que eu tô apaixonada com essa editora. Tô amando tudo dessa editora. São lindas, fofas as edições. A diagramação muito boa. Então, tô bem curiosa também. Foi bem baratinho. E o último, gente, foi o que eu falei pra vocês. Que foi 30 reais. Foi o mais caro que ela me vendeu. E eu não acreditei. Não pude perder essa oportunidade. Mega calhamaço. Olha isso, gente. A Dança da Morte de Stephen King. Novinho, novinho em folha. Olha que tijolão, gente. Tijolão. Stephen King é mestre dos calhamaços, né? Deixa eu ver quantas páginas tem. 1.247 páginas, gente. 30 reais. Novinho em folha. Eu não podia perder essa oportunidade. De jeito nenhum. Tô ansiosíssima pra ler. Quem sabe aí uma leitura coletiva. Já tô precisando ler o Itch A Coisa também. Que eu não li ainda. Né? Quem sabe. Esses do King aí. Eu pretendo fazer mais leituras coletivas aí. Principalmente desses calhamaços. Muito barato, né, gente? 30 reais. Imagina se eu conseguisse sempre essas ofertas assim. A Jaqueline foi uma descoberta de um tesouro aí. Sempre que ela tiver esses livros baratos aí. Que tiver na minha lista de desejo. Vou comprar. Tá? Então esse foi o último aí. E foram esses, gente. Não são muitos, né? Mas eu tinha que vir mostrar pra vocês. Sempre que eu tiver coisa nova. Que eu ganhar alguma coisa. Que eu comprar alguma coisa. Eu venho mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Me contem aí se vocês têm. Se já leram o que vocês acham. Se tem algum que vocês não gostam. Tá bom? E é isso. Obrigada por assistirem até agora. Beijo grande pra vocês. Comentem. Deixem o joinha, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau, gente.